Mas isto também traz polémica, não traz? Sim, muita. Muita. Porque toda a gente quer saber a verdade, mas poucas pessoas gostam de a ouvir. E a questão é que quando eu faço uma decifradela, primeiro, qual é o pior inimigo do decifrador? São as emoções. Quando eu gosto de alguém, eu só vou ver características positivas. Quando eu não gosto, só vejo características negativas. Quando eu decifro alguém, a pessoa, claro que ela fica intimidada. Primeiro porquê? Porque sente que não é transparente. Então isto gera algum desconforto. Mas também, quando eu decifro alguém que alguém gosta, também vai tender a protegê-la. E não vê o que é que é. Pensa que eu estou a atacar a pessoa. Não estou a dizer aquilo, mas estou a atacá-la. Mas se as pessoas não gostarem, aí defendem que é mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim. As redes sociais tornaram-se o eco disso. Sim, muito. Muito. Ainda hoje de manhã, houve alguém que acordou, conseguiu, em 10 fotografias minhas, insultar-me nas 10. Esta pessoa tem que estar mesmo em dor. Não é? Quem é que acorda a querer falar mal das pessoas? Porque eu, essas pessoas que falam mal, eu tenho pena delas. Porque não podem ter vida. As pessoas em dor, o que é que fazem? Como a dor não gosta de estar sozinha, gostam de a partilhar para ter atenção, para ter amor. Então o que é que elas fazem? Então falam mal dos outros. Ou então grandes vazios, umas existências de um grande vazio. É, mas esta pessoa tem que estar em dor. E às vezes quando as pessoas falam mal de mim de forma prejurativa, não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva, o que é que eu faço? Compreendo, sei que a pessoa está em dor, não pediu ajuda, eu não vou ajudá-la, tranquilo. Mas o que é que eu faço? Apago e bloqueio. É o melhor. Sintos. Ah, é o melhor. Ainda por cima o equipamento permite, não é? Não, porque essas pessoas querem mesmo atenção, querem amor. Se nós respondemos, é como o sangue para tubarões. Vem a mais, não é? Vem a mais. Vem a mais. Porque há muitas mais pessoas em dor também. Vem a mais.